Bom dia, crianças! Tudo bem? Sexta-feira, aula de História e Geografia. Olha lá, nossa aula de hoje, as ruas e as avenidas mudam. Lembram da aula passada que nós falamos sobre as ruas? Que as ruas são estreitas e as avenidas são mais largas. E hoje nós vamos aprender que elas mudam com o tempo. Por exemplo, vocês já podem ir se organizando pegando a apostila na página 147, lápis e borracha. Como a professora sabe que vocês já estão acostumados, ó, rapidinho. 147, as ruas e as avenidas mudam. Elas passam por transformações ao longo do tempo. Observe essas três imagens. Providencia aí agora, Pati, um lápis colorido. Pega para a professora o lápis vermelho, azul, porque nós vamos circular algumas palavrinhas. Olha essa daqui, ó. É ainda na primeira página, ó. 147, a primeira imagem. Tá vendo essa avenida aqui, ó? É a avenida, olha só, a avenida Paulista. No dia da inauguração. Olha aqui, circula de vermelho para a professora, ó. 8 de dezembro. Preste bastante atenção no ano, 1891, quando ela foi inaugurada. Olha a imagem. Olha aqui, a estrada é de terra, não tinha asfalto ainda. Tá vendo aqui? É um bonde, ele tá sendo puxado por um cavalo, olha. Aqui é uma carroça, vários pedestres, né? As pessoas na rua. Olha em volta. A gente consegue visualizar bem o céu. Olha a vegetação, olha a árvore. Tem alguma construção aí? Não, né? Então, olha só, essa é a imagem, 1891, quando foi inaugurada. Olha a segunda imagem. Avenida Paulista, em São Paulo. É a mesma avenida, com algumas mudanças. Mas, olha o ano, 1910. O bonde, aquele bonde que o cavalo puxava, agora é elétrico. Olha aqui, ó, os fios de eletricidade, o poste. Tá vendo esse fio que passa aqui no meio? É o fio onde transmite a eletricidade para o bonde andar, nesses trilhos aqui, ó. Diferente do trilho e do trem. Também é um meio de transporte. Consigo visualizar a mesma imagem? Não, ainda tem outra mudança. Olha em volta. Olha como mudou. Antes tinha só a vegetação. Agora aqui parece pequenas construções. Agora aquela terceira imagem. A mesma avenida. Olha o ano daqui, ó. Circula pra ti, ó. Pra professora. 2019, do ano passado. Mudou muito, não mudou? É a mesma avenida. Olha, tinha bonde. Tinha a carroça. Agora aqui eu vejo, ó. O ônibus. Vejo os carros. Pouca vegetação, tá vendo? O que eu vejo nela em grande quantidade? Os prédios, né? Os edifícios. Se eu olhar lá no fundo, assim, ó. Eu não consigo nem enxergar. Mas tem muito ainda. A iluminação pública. Preste atenção. Tá vendo aqui no meio? É uma faixa pra ciclista. Onde se anda de bicicleta. Não tem pessoas na rua. Mas estão aonde? Na calçada. Olha lá. Do ano passado. Ok? Podem circular. Na página 148. Lembra das três imagens? A primeira, a segunda e a terceira? Olha a primeira pergunta. Quantos anos se passaram? Desde a primeira foto até a última. Olha a matemática entrando aí. Lembra que vocês circularam com o lápis colorido? Então, pega lá o último com a última foto. A primeira com a última foto. Pronto? Vamos lá. Olha, mais de 100 anos. 128 anos. Olha a pergunta número dois. Assinale a frase correta sobre as mudanças na Avenida Paulista ao longo do tempo. Então, correta. É a verdadeira. Então, olha lá. Ainda hoje, há bondes puxados por cavalos? Naquela última foto, eu mostrei algum bonde puxando, o cavalo puxando algum bonde? Não, né? Casas e bondes elétricos sempre fizeram parte da paisagem? Há poucas construções e muita vegetação? Então, hoje, uma avenida com carros e muitos prédios. Assinala aí para mim. A professora vai aguardar uns minutinhos. Essa está fácil. Olha só, para quem acertou. Será que vocês fizeram correto? Então, é a última. Hoje é uma avenida com carros e muitos prédios. Ainda na página 148, número 3. Separe aí o lápis de cor vermelho. Professora, escuro ou claro, vermelho que você tiver. Não tem o vermelho, rosa, laranja. Tá bom? Sem problemas. Pinte de vermelho o quadrinho da frase que apresenta o que permaneceu na avenida ao longo do tempo. O que ainda tem na avenida? Nas três imagens. O que ainda tem até hoje? Desde a inauguração até hoje. Essa avenida sempre foi tranquila, com pouco movimento? Lembra lá das três imagens? Será que elas... Olha, vamos ver. Essa avenida sempre teve movimentos de meios de transportes, carroças, bondes e carros. Essa avenida continua tranquila e tem apenas casas. Nessa avenida, cavalos e bondes continuam transitando de um lado para o outro. Qual será a correta? Pensa aí. Pronto. A segunda. Olha aqui, ó. Essa avenida... Lembra que a professora mostrou para vocês? Que tinha carroças na primeira, na segunda apareceu o bonde e na terceira o carro. Então, olha lá. Essa avenida sempre teve movimento de meios de transportes. Olha agora a página 149. Os quarteirões. Lembra que eu expliquei o que é rua e avenida? Agora nós vamos falar do quarteirão. Então, o que é o quarteirão? É uma área contornada por ruas que se cruzam. Então, olha a rua. Cruzou aqui, certo? Aqui e aqui. Então, cada quarteirão, ele abriga diferentes tipos de construções. Tem quarteirões que só tem casas, só residências. Outros com comércios ou indústrias. E tem aqueles que é tudo misturado. Agora vamos, só para lembrar, agora vamos usar só a cabecinha. Quantas ruas aparecem nessa imagem? Olha, rua Paraná, rua Goiás, rua Rondônia e rua Ceará. Quantas ruas eu vejo aí? Uma, duas, três, quatro. Quatro ruas. O que há entre essas ruas? Tem residências, só indústrias ou comércio? Comércio, olha aqui, o banco, supermercado, farmácia, biblioteca e o restaurante. Página 150. Nós iremos trabalhar com essa imagem, com esse quarteirão. Olha essas duas crianças aqui embaixo. Podem circular. Olha lá, observa elas. Letra A. Em que ruas elas estão? Qual o nome dessa rua? Muito bem. Rua Rondônia. Olha o acento circunflexo. Rua Rondônia. Letra B. Qual é a rua à esquerda? Olha quem assistiu as primeiras aulas, que está acompanhando desde o início, já aprendemos. Esquerda e direita. Está perguntando, ó, cadê a esquerda das meninas aqui? Qual é a rua à esquerda delas? Rua. Ficou fácil. Rua Ceará. Mais um acento agudo agora. Letra C. Ah, essa ficou mais fácil ainda, olha. Se eu já sei que a esquerda é a rua Ceará, a direita é a rua Goiás. Com acento circunflexo. Opa, circunflexo não, professora. Acento agudo. Olha aqui. Agudo. Olha a letra D. Qual é a rua atrás das construções? Atrás das construções. Lembra a história de geografia? Em cima, embaixo, atrás, na frente. Então, qual é a rua? Rua Paraná. Mais uma vez. Olha que interessante. Todas levam acento. Certo? Agudo e o circunflexo. Português está juntinho com História e Geografia. Um segundinho para vocês fazerem a correção. Página 150. Olha essa imagem aqui. São o quê? Do que a gente está falando? Estamos aprendendo sobre os quarteirões. Então, olha aqui. Está perguntando, olha. O que é possível... O que é possível afirmar sobre os formatos dos quarteirões? Eles são iguais ou diferentes? Olha. Vou circular dois para vocês. Um. Olha a matemática entrando aqui na nossa aula, hein? Nossa parceira. Professora Vanessa já falou com vocês sobre formas geométricas. Olha aqui. Esse quarteirão tem uma forma geométrica. Olha esse outro. Todos os quarteirões são iguais ou diferentes? São diferentes, ó. Quadrado e o triângulo. Pinte a frase verdadeira. Corre aí no estojo. Procura a cor preferida de vocês. Então, preste bastante atenção agora, ó. Quarteirão é um conjunto de construções ou praças contornado por ruas que se cruzam? Então, um quarteirão é um conjunto de construções ou é uma praça contornada por algumas ruas? Observe aqui. Olha o outro. Diferentemente de ruas e avenidas, os quarteirões nunca mudam. Será que essa tá certa? Os quarteirões têm sempre formato de quadrado? Ixi, olha aqui o desenho. Tá fácil. É a primeira, a segunda ou a terceira? Exatamente. Olha só. O quarteirão é um conjunto de construções. Preste atenção aqui, ó. Essa aqui é da imagem passada. Lembra? O banco, o mercado. Aqui também tem construções. Então, é um conjunto de construções ou praças. Olha uma pracinha aqui. E não tem ruas que se cruzam? Então, essa é a correta. Pode colorir. Ok? Essa atividade, a página 155, o exercício número 2, vocês irão fazer em casa. É a mesma figura. Essa aqui é uma planta baixa daqui. Ok? Então, vocês vão precisar desses lados. Professora, não tenho cinza. Pinta com o lápis de escrever mesmo, grafite. Verde, claro ou escuro. Laranja, marrom e rosa. Então, as ruas e avenidas. Pintam elas de cinza ou grafite. Dos dois lados, tá bom? De verde, onde tiver vegetação. Olha aqui, ó. Aqui. Lembra que é a planta baixa daqui, ok? As casas de laranja, ó. Casa aqui, casa aqui, casa aqui. Aqui também, ó. A igreja e o mercado, nós vamos pintar de rosa. Tá vendo? A igreja e o mercado e a escola. E o prédio de marrom. Olha o prédio aqui, ó. Tá? A igreja aqui, ó. A professora falou que era a casa, mas não é casa aqui, não. A igreja é aqui. Essa é casa. Essa é a igreja. Essa aqui é a casa. Então, ó. Casa, casa e casa. Aqui também é. Casa. Casa, só essa. Essa aqui é a professora confundiu aqui. Não é a casa, é a igreja. A igreja aqui. E esse telhado aqui maior é a igreja. Prédio. Escola. Depois você pega o seu caderno e responde, olha. Quantos quarteirões há em cada imagem? Então, conta. Quantos que você já pintou de cinza? Vai ficar mais fácil ainda. Todos têm o mesmo formato? Olha. Olha as figuras geométricas aparecendo aqui. Não tem, né? Não são parecidos. O que separa um quarteirão do outro? O que está separando um quarteirão do outro? Está fácil. É o que você pintou. Ok? Agora, nós vamos ficar com o Eu Fiz dessa semana. Recebemos muitas maquetes. A professora está super feliz. Parabéns a todos. Tá bom? E por aqui terminamos a nossa aula de hoje. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto